Lanchonete da Bajara apresenta Mordendo a Língua com o professor Pasquale Xisburguer. Me passa a grana. Calma, você está cometendo um crime. Um crime contra a gramática. Nunca use o pronome oblíquo antes do verbo. O correto não é me passa a grana, e sim passe-me a grana com o pronome depois do verbo. Chega de papo, senão eu vou te apagar. A frase do bandido, senão eu vou te apagar, é um exemplo típico de metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem onde uma palavra é substituída por outra de significado semelhante. Ele, o criminoso, quer me apagar, eu, um ser humano, como se fosse uma vela. Bela imagem. Bonito isso, rapaz. Você bem que podia ser professor de português. Eu não. Professor de português no Brasil ganha uma miséria, depois tem que ficar fazendo bico em lanchonete pra ganhar um troco. Passe-me a grana, por favor.